Da diversidade do desemprego e da situação de rua para o mercado de trabalho Iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte O projeto Superação capacita pessoas em vulnerabilidade social para o emprego formal Estamos desenvolvendo a formação de duas turmas de 10 pessoas em situação de rua A população de rua, onde nós vamos inserir no mercado de trabalho através do trabalho autônomo Temos aqui um grupo de assistentes sociais, três psicólogas Temos também a coordenadora do ISO que acompanha diariamente esse trabalho, esse programa Juntamente com os professores que ministram essas palestras, essa capacitação que está acontecendo aqui As palestras e oficinas acontecem nas unidades do Instituto de Saúde Integral, nos Mares e no Barbalho Em Salvador Ainda este ano, novas turmas devem ampliar o número de homens e mulheres que passam a ter esperança de um futuro melhor A galera aqui está muito alegre, sorridente e nós vamos conseguir, cada um de nós vamos conseguir Terminar nosso curso e conseguir nosso emprego Eles estão comprometidos com o curso, comprometidos com o horário Estão mostrando também o incentivo da motivação, motiva eles a sair da situação de risco Da sair da situação de vulnerabilidade, mostrando que eles são importantes para a sociedade, para eles e para a família deles Eu acho que é uma reinserção geral, no mercado de trabalho e na família Obrigado Obrigado